Olá, rapaziada, quem acompanha o meu canal? Você é paraquedista, você é futuro paraquedista, PQD na Água, e hoje é claro, vídeo novo no canal. E nós vamos falar aqui, vamos responder algumas perguntas do vídeo do PQD Responde que eu fiz, que está aí no card aí. Procura, editor! Bota o card, editor! Procura aí, está aí no card, o vídeo que eu respondo as perguntas, e eu estou respondendo a pergunta que está no comentário daquele vídeo lá. Se você quiser que sua pergunta seja respondida, meu PQD Responde, comenta nesse vídeo aqui. Eu vou responder as perguntas desse vídeo aqui, beleza? Então, comenta aqui se você tem alguma dúvida no próximo vídeo, eu respondo as perguntas desse vídeo aqui, beleza? Beleza, sem inovação, puxa a vinheta e vamos lá! Ah, você já sabe, passou da vinheta, deixa o like. Acabou a vinheta, já deixa o like na hora, para mostrar que você está aqui junto, fechadão comigo, e você faz parte da troca do PQD, beleza? Por quê? Porque se você deixa o like no YouTube, entende que você gosta desse vídeo, e divulga mais esse vídeo para você, e para outras pessoas que também têm interesse de entrar para o Exército Brasileiro. Você me ajuda, e eu te ajudo a trazer o melhor conteúdo, respondendo as perguntas da melhor maneira possível, beleza? Então, vamos a um milhão de inscritos, e eu conto com você que está ali agora, que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha isso, comenta alguma coisa, que isso já me ajuda muito, e a gente vai ter o nosso um milhão de inscritos, com a sua ajuda, beleza? Então, é nóis, valeu, e vamos lá. Primeira pergunta aqui vai de quem? Deixa eu ver aqui, eu vou utilizar aqui, o meu repédio como um apoio, beleza? Vamos lá. Primeira pergunta vai de Cabelinho da Pop. Ele pergunta, salve, PQD, caso você demonstre fraqueza, não conseguir fazer mais nenhum exercício, durante a semana zero, você tem chance de se descansar? Sim e não. Vamos lá. Porra, o sargento falou para você assim, 20 flexões, você foi lá e não conseguiu fazer 20. Porra, ele tem que te descansar, ele tem que te descansar. Como que você não consegue fazer 20 flexões, você vai servir o exercício? Então, primeiro, se você demonstrou fraqueza com 20 flexões, você é um merda, não merece servir. Então, ponto um, ah, pô, ele mandou fazer 20, eu fiz. Depois passou um tempinho, ele mandou fazer mais 20, eu fiz. Depois passou mais um tempinho, ele mandou fazer mais 20, eu morri ali na quinta, eu não conseguia mais. Você não vai ser descansado. Por quê? Porque você fez ali uma sequência assim, você fez 20, depois fez mais 20, depois fez isso, depois fez aquilo, entendeu? Se você fraquejar, demonstrar fraqueza, na primeira vez que você for pagar, você tem muita chance de ser descansado. Você é fraco. E pessoas fracas não merecem servir, ok? Ah, eu fraquejei, mas assim, já foi no final do dia. Porra, tá tranquilo. Fraquejou com os braços, vai pagar com as pernas, beleza? Ah, não consegui fazer flexão, vai fazer kanguru. Ah, não consigo mais fazer kanguru, vai fazer polichineno. Eu não consigo mais fazer polichineno, vai fazer abdominal. Contanto que você vai fazer, ele vai pagando, beleza. Entendeu agora? No começo da semana zero, a primeira vez que alguém manda tu pagar, quando já é fraco, já demonstra fraqueza, ele não tem que, você não tem que ter chance de servir, não. Você tem que ser expulso na hora. Fraco, não? Pessoa fraca não serve ao exército, beleza? Então, grava isso daí. Vamos lá, para a próxima. Lucas Ferreira, ele fala, Tenho cicatriz de cirurgia no peito. Entre parênteses, estenose pulmonar. Porém, fiz a mesma, a mesma, no caso da cirurgia, quando eu tinha seis meses de nascido. Nunca precisei tomar nenhum tipo de remédio e não tenho desvantagens fisiológicas nenhuma em relação a pessoas que nunca fizeram essa cirurgia. com diferencial apenas da cicatriz. Hoje, com 19 anos, ele ia me apresentar com uma peixada. Posso entrar? Vamos lá. Alguns pontos aqui. Por que diabos você vai se alistar com 19 anos? Você é maluco? Se alista com 17 anos, no ano que faz 18. Você já está atrasada pra caralho. Ó, você já tem uma cicatriz que já implica para você servir, tá? Não vou dizer aqui que você vai ou não vai servir. Isso vai depender da inspeção médica, tá? Mas, já vai implicar. Mesmo que não te atrapalhe em nada. Só pra você ter uma cicatriz, já pode ter alguma implicância. E você ainda vai lá e se alista com 19 anos. É rapidíssimo. Mas, como você falou aqui no final, com uma peixada. Posso entrar? Pode. Quem tem peixe consegue entrar. Dependendo, então, isso peixe. Eu acho que tem que ser, pelo menos, um capitão, um major, um coronel. Porque você já está atrasado um ano. Um ano atrasado. Exato, tá? Um ano atrasado. Ainda tem uma cicatriz. Mas a cicatriz passa batido. Por quê? Eu servi pra um moleque que ele não tinha o dedão do pé. A mulher que não tinha o dedão do pé e serviu, tá? Mas ele era peixada também. Então, peixada consegue quase tudo. Mas, assim, esse um ano seu atrasado aí, eu acho que vai te atrapalhar um pouco. Eu acho. Mas, com peixe, tudo é possível. Sem peixe, com certeza, você não ia entrar. Próximo. Player boiler. Estigmatismo. Não muito avançado. Pode reprovar o curso PQD? Sim. Olha só. Não passou no teste de visão. O curso PQD não entra pra tropa. Não entra. Olha só. Quando você vai lá se apresentar, vai fazer seus primeiros... Seus primeiros... Depois que você for voluntário à tropa, fez três barras ali, vai ter exame de vista. Para ser paraquedista, já falei um milhão de vezes, para ser paraquedista, tem exame de vista. Se você for cego, você pode ser cego. Se você, no dia da visão, lá no teste, você acertar o que está escrito na parede, beleza, você vai servir. Agora, se você... Pode ser bom de vista. Se você não enxergar, chorou, tá? Não pode fazer um teste de óculos, não pode fazer um teste de lente, até assim, de lente até pode fazer. Mas você tem que meter um miguezão ali e passar batido. Porque se alguém descobrir, vai chorar também, tá? Então, assim, passe pé preto, pode sim. Urubu, pode tudo. Pode ser até cego, que você vai servir lá, tá? Agora, PQD, ele não pode. PQD tem que ter visão de ar, de ar. Tem que estar o aço, 100%. O olho tem que estar com o aço do aço no dia do seu teste de visão, tá? Então, para ser paraquedista, tem teste de visão. E se você não passar desse teste de visão, não dá para ser PQD, ok? Ok. PQD, eu já vi. PQD de óculos. Sim, existe PQD de óculos, tá? Depois que você é paraquedista, você pode dar óculos, lente, você pode fazer o que quiser. Depois que você é. Mas, no dia do teste de visão, você tem que passar no teste de visão. Se você tiver estigmatismo, mas conseguir passar no teste de visão, parabéns, você pode ser um paraquedista. O negócio é passar no teste de visão. E nesse teste, não pode usar óculos, beleza? Então, se o seu estigmatismo for tão fraco assim, que dê para você enxergar lá no teste de visão, ok, padrão, você pode se inserir, ok? Fora isso, chorou Bebel. A não ser que você queira ser Bebel. Bebel pode. Gustavo Barbosa, a própria aqui ó, recruta pode pedir transferência para outro quartel, caso necessite imediatividade? Ah, regô! O recruta não pode fazer nada. O recruta só pode pagar, falar sim senhor, e falar não senhor, e quer ir embora, tá bom? A única coisa que o recruta pode falar. E se ele falar não senhor, ele vai pagar mais ainda. Então, é só sim senhor. Tá? O recruta não pode fazer nada não. O recruta só tem que obedecer, e ponto. Então assim, porra, eu vou precisar de trocar de cidade, eu vou pedir transferência no quartel. Não existe isso. Você vai trocar de cidade, vai ter que ir bom caralho para o quartel. Vai ter que dormir no quartel, vai ter que morar no quartel, ou vai ter que arrumar um jeito de conseguir ir para o quartel que você está. Tá? O único jeito, é muito raro, mas é possível, o único jeito de um recruta, de um soldado, pedir transferência, e trocar de quartel, é quando ele é solicitado. Ou seja, o quartel aqui, vamos supor que você esteja em São Paulo. São Paulo, eu sou recruta em São Paulo. Eu quero ir para o quartel no Rio de Janeiro. Um comandante desse quartel aqui do Rio de Janeiro, tem que mandar um requerimento, para esse quartel aqui de São Paulo, falando, o recruta fulano de tal, ou o soldado fulano de tal, eu quero que ele venha servir aqui no meu quartel. Eu solicito, que ele venha, aí, de São Paulo, servir aqui, porque eu quero ele, porque eu quero formar ele, enfim. Aí, o coronel vai decidir o que ele vai escrever. esse quartel aqui tem que aceitar a solicitação, para que você vá, seja transferido de um quartel para o outro. Eu já vi isso acontecer, já vi uma vez isso acontecer, mas porque teve essa solicitação do quartel A para o quartel B. O moleque, mas ele não era, não trocou de cidade. Ele servia no Rio de Janeiro mesmo, no quartel de pé preto. Depois que a gente já estava, como, dois anos no quartel de pé preto, um coronel do quartel de pé preto, fez essa solicitação, e ele saiu no quartel de pé preto, e foi para o quartel de pé preto, fazer o curso de pé preto, e se formou paraquedista, e continuou servindo no quartel de pé preto. Mas, assim, isso aí, assim, é muito, muito, muito raro. A não ser que o seu pai, seja o general do quartel, que você quer ser transferido, você não vai conseguir, tá? Não tem essa possibilidade de falar assim, ou tenente, como eu faço para ser transferido? Porra, transferir, sargento oficial, já é um cu, já é difícil, é cada dois anos, é mó bagulho, mó bagulho chato, para transferir, sargentos e oficiais, recruta, é pau, recrutando, não tem transferência não. Próxima pergunta aqui, Gabriel Pereira, recruta com transferência, esses caras são muito bobos. Última pergunta aqui, vamos lá, Gabriel Pereira, ou, me tira uma dúvida aqui, posso servir, mesmo que eu já, tive bronquite, fiz tratamento para reduzir ao máximo os sintomas, que hoje não passam de uma gripe. Se não passam de uma gripe, você pode servir. Agora, foi lá no exame médico, tá? Pá, foi no exame médico, a médica chegou, olhou para você e falou, hum, você tem bronquite, você não vai aguentar correr, você não vai aguentar fazer flexão, você não vai aguentar nada, você não vai servir, porque você tem bronquite. Aí você fala, não, mas hoje em dia, ela não passa de uma gripe, ela fala assim, tá, para mim, você tem bronquite, você não vai servir. Ou, você pode pegar um médico, que olha e fala, é, é, só uma gripezinha, e manda você embora. Aí vai depender do dia do seu exame médico, ok? Então assim, se tu acha que a sua bronquite é muito leve, a ponto que nem seja percebida no exame médico, beleza, tá meio que tá tranquilo. Ah, passei batido no exame médico, mas eu comecei a passar mal de bronquite lá dentro, aí são outros 500, tá? Então assim, eu não consigo dizer para você se sim ou se não, você vai servir, vai depender muito do médico que te examinar lá, beleza? Eu já vi pessoas com bronquite servir, já vi pessoas com asma servir, tá ligado? Mas depende muito, é do dia do exame médico, qual médico que vai pegar, se vai pegar um médico muito rigoroso, ou se vai pegar um médico mais, mais ó, cagueiro, mais tranquilo, dá depender muito, beleza? Tamo junto, espero que você tenha gostado desse vídeo, deixa o likezão, não me ajuda aí, comenta, espalha esse vídeo na internet inteira, e é nóis, Vejo você no próximo vídeo, deixa o like, compartilha, e amanhã tem vídeo novo no canal. Valeu, fui!